E aí, sequência do último vídeo nosso sobre o RL. Nesse vídeo aqui, eu quero ensinar vocês a calcular o RL do motor, beleza? Vamos lá! Aqui eu tenho a letra R, né? Que em inglês é isso aqui, ó, ROD, que é o ângulo de inclinação da biela a 90 graus, certo? Ou pra mais ou pra menos, vocês já viram no último vídeo. A inclinação. E o L é Length, que significa o comprimento, a altura da biela, do centro do pino de cima ao centro do pino de baixo. Seria isso aqui, ó, daqui a aqui. Então, é o L, que é o RL do motor. Agora, como é que eu calculo isso? Como é que eu vou calcular isso? Aqui eu já tenho, pessoal, pro vídeo não ficar comprido, a simulação de um motor da Titan 150. O curso do motor, 57. Eu preciso saber isso daqui, ó. Então, eu tenho aqui, o curso do motor, 57, é vírgula 8. Como é que eu descubro o curso dos motores? É só ir na ficha técnica de cada moto. Você vai lá no Google e procura. Ficha técnica, coloca o modelo da sua moto, você vai encontrar lá o curso do motor pra você fazer a soma, certo? Outra maneira de descobrir o curso, pessoal, é isso aqui, ó. Com o seu motor sem o cabeçote, você coloca ele em PMI, que é quando o pistão tá no limite aqui embaixo, e você vai medir a profundidade aqui, ó. O pistão lá embaixo, você, com o paquimito, mede isso daqui. Isso daqui, você vai descobrir o curso do motor, que é a quantia que o pistão percorre dentro do cilindro. Isso é o curso, certo? Aí você anota o valor, pra você poder fazer o cálculo de RL. Então, aqui eu já coloquei, ó, 57.8, tá aí, da Titã 150. Aí eu preciso descobrir como medir a biela, certo? Então eu tenho lá uma biela, Titã 150 também, porque é o modelo que eu vou fazer o cálculo. Então o que que eu faço? Eu descubro a medida do pino aqui em cima, ó. Aqui é 14, certo? Eu tenho que anotar esse valor e dividir ele por 2. Então 14 dividido por 2 é 7, certo? Já tá anotado o valor aqui. Pra mim, fazer o cálculo da altura dessa biela aqui. Aí depois, o que que eu faço? Eu descubro a largura do pino aqui embaixo, ó. E anoto o valor lá, certo? 36 lá em cima, tá vendo? Eu divido ele por 2, a mesma coisa. Divido ele por 2. Vai ser 18, tá aqui o valor. Aí eu tenho que somar isso daqui, pessoal, ó. A altura da minha biela, a partir do pino, certo? A parte inferior do pino aqui, ó. Até embaixo. Aí eu anoto esse valor, certo? Aqui deu 71. 7.1, né? E eu deixo tudo anotado aqui, ó. Então eu vou calcular agora. Eu já dividi o 14 por 2, deu 7. Eu já dividi o 36 por 2, deu 18. Mais aquela altura da biela que eu medi ali, 7.1. Tá aqui. Pra eu encontrar o resultado, certo? É 71, na verdade. Não é 7.1. O ponto tá aqui, ó. E aí é só eu pegar uma calculadora e fazer a soma. Então eu vou colocar lá. 7 mais 18 mais 71.0. 96, tá vendo aqui? Que é o resultado que eu coloquei aqui, que é o comprimento da biela. Aí eu tenho o comprimento da biela. Agora como é que eu vou fazer isso aí, pessoal? Eu vou pegar... Eu já tenho essas anotações aqui, certo? O 57.8 e o 96 da biela. Eu vou dividir isso aqui por 2. Então eu vou pegar lá e vou colocar aqui na calculadora. 57.8. Aí eu vou dividir. Eu vou dividir ele... Por 2. Aí vai encontrar esse valor aqui. Porque eu tenho que dividir, pessoal, o curso pela metade. Então vai dar 28.9. Aí eu vou pegar agora e vou dividir ele novamente... Pelo comprimento da biela. Presta bem atenção. Que é 96. Aí aparece o RL do meu motor, ó. 0,30. Tá vendo aqui? Então, o RL... Como calcular o RL? O RL da Titan 150 é 0,30. Tá aqui. Esse é o padrão, pessoal, internacional. É praticamente... De um RL legal pra não dar o atrito que eu disse pra vocês aqui... É... Demais aqui na saia do pistão. Certo? Pra manter a inclinação da biela. Então, eu tenho um curso nesse motor aqui razoável. 57,8. Mas o RL tá dentro do 30 aqui. Então, no último vídeo, você viu que se você põe um pino cursado aqui... E manter a mesma biela... Você vai subir esse número aqui. Vai ter muito atrito aqui, ó. Na saia. Certo? Então, pra você não ocorrer, né? De subir muito o RL... E pegar... Pra não aumentar muito esse valor... Você sobe a biela. Que é o que tá no último vídeo. Então, espero que tá bem claro pra vocês... Como é que foi o cálculo de RL. Isso serve pra qualquer motor, beleza, pessoal? Uma coisa que tá acontecendo... Só pra finalizar aqui... Quando o fabricante percebe que o motor dele vai gerar um desgaste... Demasiado nessa região da saia do pistão... O que que ele faz? Ele faz um pistão com o pino deslocado, ó. Isso aqui é um pistão de uma CBX-200, certo? Só um exemplo aqui pra vocês verem. Olha o valor que eu encontrei aqui... Medindo um lado do pino, certo? Vamos ver o que que vai acontecer... Quando eu virar o pistão pelo outro lado. Olha a diferença que dá. Por quê? Pra o motor não ficar muito áspero. O motor ficar um pouquinho mais suave. Porque às vezes o RL tá no limite. Então, eles deslocam o pino do pistão... Pra diminuir o desgaste na área que ele mais sofre. O que que tá acontecendo também hoje em dia? Bastante modelo de motor... Tá vindo com a própria carcaça do motor deslocada, certo? Se ele percebe que o desgaste é na parte de trás do cilindro... O que que eles fazem? Eles colocam esse virabrequim mais pra frente... E o cilindro fica mais pra trás. Ou o contrário. O cilindro pra frente e o virabrequim pra trás. Pra poder... É... Diminuir o desgaste na saia do pistão... Quando o motor estiver em funcionamento. Pra manter durabilidade e o motor mais suave. E aí... Nas motos pequenas, principalmente... Eles estão subindo o RL, né? Colocando um curso maior... E um RL no limite... E aí... Pra ter durabilidade... Eles descontam no centro do pino... E às vezes... Alguns modelos na carcaça do motor... Colocando esse virabrequim deslocado... Pra não ter desgaste... Em excesso... Na região que o motor mais sofre. Beleza, pessoal? Espero que... Fui bem claro aí... Como calcular a RL do motor. Beleza? Um abraço... Dá um like lá e compartilha. Um abraço... E aí... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...